O vídeo de hoje não vai ser exatamente o unboxing, porque a gente já unboxou, mas até antes de mostrar o que é que nós fizemos o nosso investimento aqui, vou dar uma mostrada aqui fora, porque recentemente nós fizemos, eu e a Lorena, nós dois somos CEOs de nossa startup, nós fizemos um investimento na startup, um investimento de 900%, porque antes a gente tinha um pé de café, e agora a gente tem, esperando crescer, nove pezinhos de café. Isso ainda estamos analisando a possibilidade de expansão da empresa com mais café, essas coisas, já que grama é uma coisa meio inútil, só serve para você ter que cortar. Então a gente está transformando o nosso gramado num cafezal. Mas agora sim eu vou mostrar então, outra parte dos nossos investimentos na nossa startup, que foram em apps e gadgets, para facilitar o nosso sistema. Aquele tipo de coisa que a gente sabe, esses aplicativos e gadgets ficam obsoletos rapidinho, aí você tem que trocar, mudou o sistema operacional, taca, compra outro novo, fica incompatível, começa a ficar lento. Então nós investimos nesses dois aplicativos. O aplicativo da direita, em verde e vermelho, é um aplicativo descascador para café, e o aplicativo azul da esquerda é um aplicativo moedor de café. E como que funciona? Com esse tipo de aplicativo a gente pega café, que se colhe num pé de café, aí pega o café não descascado, coloca no descascador de café, vou pôr até mais um pouquinho, e a Lorena vai mostrar, ainda está em lugar temporário, né? Lugar temporário, equipamento temporário. Isso que é. Agora, deixa eu passar para o outro lado. A gente aperta esse botão, aproveita o seu movimento de pinça, pega a alavanca e vai girando. Vai girando. Ainda está num lugar temporário, a gente vai fazer uma mesinha melhor para isso, e com isso você vai, da maneira que diz o aplicativo, você vai descascando o café. Ele sai, separado, casca e separado o café. Aqui a gente já tem um pouquinho, que a gente separou testando, né? Porque logo que a gente baixou esse aplicativo, a gente teve que fazer umas configurações dele através desse parafuso, por causa do tamanho do nosso café tudo. E aí a gente tem isso, café. E aí esse café, depois a gente torra. Esse aqui é um café do ano passado, que foi descascado até manualmente. Esse aqui, não, esse aqui, do ano passado. Ele ainda, a gente pré-torrou, mas precisa torrar mais um pouquinho. E depois disso, agora, ele vem, para de barulho, ele vem para o nosso moedor de café. Vai ficar um monte de blá, 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 porque a Lorena se empolgou no descascador de café. Ah, mó legal, ó. É. Foi quase tudo. Fica o café descascado, é só separar. Aí depois disso, depois que ele estiver todo torradinho, bonitinho, um pouco mais do que isso. Esse aqui a gente ainda vai torrar mais. Aí ele vem para esse outro aplicativo, onde ele vai sair pó de café. Então você coloca de um lado o grão de café, do outro lado sai pó de café. Aí o pó de café a gente escolhe, né? A gente pode fazer, vai na cafeteirinha italiana, pode ser na prensa francesa. Se alguém preferir, pode ser, vai no filtrando também, né? E assim a gente vai ter o nosso próprio café. E até aquela coisa, né? Mesmo antes de estar torrado, você está sentindo o cheiro desse cafezinho aqui? Tipo, você não está sentindo? Sei lá, se você preferir, pega uma cápsula de alumínio e cheira a cápsula de alumínio. Vê se ela tem gosto bom. Não, o cheiro é muito bom. Tipo, faz a força de apertar o botão da Nespresso, né? Para ter o seu café gerando uma cápsula de plástico ou de alumínio, com a desculpa de que o alumínio é reciclável, né? Mas é isso aí. Então, aqui foi o nosso unboxing do que já estava unboxado, do nosso descascador e o nosso moedor de café. E como sempre, com gatos aparecendo, né? Quem que é aqui? A Yana? É a Yana. É a gata Yana, curiosa, né Yana? Aqui dormindo, é o Trívor, né Trívor? Diga, Loh. Aqui o nosso café, ele é super, hiper, mega gourmet, que em vez da gente colher chacoalhando e deixando cair, não, a gente colhe manualmente, um por um, quando está no auge da sua doçura, no auge da maturação. Então sai um café daqui delicioso, que a gente, não que a gente adoçaria normalmente, né? Mas não precisa nem adoçar. Assim, é muito doce o nosso cafezinho aqui, que nesse aqui, que a gente colheu esse ano, de um pé de café. Mas é todo colhido manualmente, grão por grão, um por um, né? Só quando está vermelhinho, colocado para secar e agora a gente já está colocando no processo de descascar, depois torrar, moer e beber. É isso aí. Se você acha que dá muito trabalho, vai comprar seu café em potinho de plástico ou vai na Starbucks pedir um café, né? Putz, sem comentários. Mas é isso aí. Deixa sua curtida no vídeo, se inscreve no canal. E se você gosta de café de verdade, principalmente, né? Não se você gosta de cápsula. Vamos beber um cafezinho gostoso. Ah, só esqueci de falar, né? Quando nossos apps ficarem obsoletos, né? Pode vender eles muito caro para alguém que vai colocar ele como enfeite do lado da Nespresso e doem o dinheiro para alguma ONG de café. De café não, ONG de gato, né? Doem o dinheiro do treco de café para alguma ONG de gato. Quando ele estiver obsoleto, já estiver descontinuado, provavelmente daqui uns 80 anos, quando eu já estiver morto faz tempo. Vai durar mais do que a gente. Ah, certeza. Vai durar mais do que a gente. Então, deixo para a posteridade. Que venda isso muito caro para alguém que vai colocar enfeitando do lado de uma Nespresso e que use o dinheiro para alguma ONG de gato. Ah, e quem quiser beber um cafezinho aqui em casa, os amigos que já vêm estão convidados. Os que não vêm e gostam de um café gourmet de cápsula, 30 reais a xícara. Pós-vacina, por favor. Pós-vacina. Por enquanto, nem por isso. Obrigado.